ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. 15 homens fortemente armados entram em rua do mutirão na Zona Leste e matam duas pessoas da mesma família. O menino de dois anos é baleado, mas sobrevive. Eles foram para matar uma outra pessoa que é parente desse casal que faleceu. Mulher é morta em briga no dia do aniversário de 19 anos. Enteada do amante dela, é acusada pelo crime. Amazonas registra dois casos de feminicídio em menos de 24 horas. Mais de 5 mil pessoas conseguem empregos com carteira assinada no mês de junho no Amazonas. A gente ganha, claro, que os benefícios que tem que ganhar, não é uma coisa avulsa, né? É uma coisa que você vai ter o seu direito de ganhar. E no esporte, a intensa procura por ingressos para a grande final do Campeonato Brasileiro Série D no próximo domingo. O Manaus arranca empate histórico em Brusque e busca uma vitória simples que garante o título ao time amazonense. Eu sou Alex Costa e esse é o Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Tarde de terror no mutirão neste final de semana. Gerro e sogra foram mortos a tiros por suspeitos não identificados em plena luz do dia. Uma criança de apenas dois anos de idade também foi baleada. O crime aconteceu na tarde deste domingo. Leonardo Souza de Oliveira, de 20 anos, e Marivalda Seixas Pinheiro, de 47 anos, foram mortos na rua 50, no bairro Mutirão. Segundo informações da polícia, aproximadamente 15 homens cercaram a rua e, em seguida, efetuaram os disparos que atingiram o genro e a sogra. Eles foram para matar uma outra pessoa que é parente desse casal que faleceu e ele conseguiu fugir e eles, para não perderem a viagem, acabaram a tira matando o genro do que eles queriam matar. E aí parece que houve a interferência da sogra e ela acabou também sendo vítima desses indivíduos. Durante o tiroteio, uma criança de apenas dois anos se assustou com o barulho e acabou saindo correndo de dentro da sua casa. Ela foi atingida com um tiro na coxa direita. Foi socorrida por familiares e trazida para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Ela não corre risco de morte. A delegacia especializada em homicídios e sequestros trabalha para identificar os suspeitos. Que tragédia. A cabeleireira Sheila Maria Faustino Pérez, esposa do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, saiu da cadeia na última sexta-feira. Ela estava presa desde o dia 10 de julho, quando foi detida em São Paulo pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Ela estava a caminho de Barcelona, na Espanha. Agora, Sheila será vigiada por tornozeleira eletrônica. A decisão de soltar Sheila foi assinada pelo juiz da terceira vara criminal, Mauro Antony. Sheila é apontada como a mulher que leva os recados da FDN para as cadeias e teria levado a ordem para que acontecesse a matança nos presídios nos dias 26 e 27 de maio. Para ficar em liberdade, a suspeita não poderá deixar Manaus. E também vai ter que se apresentar todo mês em um cartório para informar a rotina pessoal. O passaporte dela foi apreendido. E a gente segue com mais informações de polícia. A Polícia Civil deflagrou a Operação Escariotes e cumpriu 11 mandados judiciais entre prisões e buscas e apreensões. O esquema é investigado e causou um prejuízo estimado de R$ 800 mil a uma empresa de atacado e varejo de alimentos e bebidas. José Paulo Pereira Gonçalves, de 42 anos, era gerente da empresa de atacado e varejos do ramo de alimentos e bebidas da capital. Karina Pereira Ferreira, de 33, era vendedora. Já Márcio Pereira de Souza, de 34, era dono de uma distribuidora. Os três pretendiam lucrar mais de R$ 1 milhão com desvio criminoso de mercadorias. O esquema funcionava desde o ano passado com a saída de mercadorias em quantidade maior do que constava no pedido de venda. Eles também emitiam notas fiscais contra clientes, sem autorização deles, para que essas mercadorias fossem liberadas. O prejuízo dessa empresa foi calculado em R$ 800 mil. A princípio foi retirada de mercadoria, furto mesmo, e a emissão de notas fiscais frias contra os clientes para gerar ali uma autorização para retirar mais mercadoria. Segundo a polícia, outras pessoas estão envolvidas no esquema. E por isso, as investigações vão prosseguir. Outras três ainda há dúvida, então por esse motivo a gente está preservando a imagem, o nome, em razão de que se trata ainda de uma investigação preliminar. A gente agora sai dos assuntos policiais, vamos falar de coisa boa. O governo do estado inaugurou hoje uma nova unidade educacional que vai garantir vaga a mais de mil estudantes da Zona Leste de Manaus. A nova unidade está localizada no bairro Tancredo Neves e neste segundo semestre vai oferecer cursos profissionalizantes do CETAM. Em 2020, a escola vai atender 1.400 alunos do ensino médio, resolvendo um problema antigo da comunidade. Tem muitos alunos que estudam realmente lá para o centro, o colégio brasileiro que fica lá na Getúlio Vargas, para aquelas bandas de lá, né? Outros no Caram, outros lá para o Jorge Teixeira. Então, fica muito difícil, né? Quem trabalha, chega de noite para pegar ônibus, então é difícil. Então, isso foi uma bênção que aconteceu aqui para nós. A nova escola vai atender 27% da demanda de alunos do Tancredo Neves, mas segundo a Secretaria Estadual de Educação, são necessárias 43 novas salas para que a demanda seja 100% atendida no bairro. E essas salas serão entregues nos próximos anos. Nós precisamos de novas escolas na Zona Leste, precisamos de novas escolas na Zona Norte. E nós temos uma coisa que tem acontecido em algumas capitais do Brasil. Nós temos alunos de áreas mais distantes indo estudar no centro da cidade. E isso é complicado. 114 profissionais serão contratados para trabalhar na nova escola da rede pública. E aí, a partir do ano que vem, com a chamada que nós fizemos de 312 aprovados no concurso da Seduc, também já devem ser remanejados para essa unidade de ensino. E veja a seguir, jovem de 19 anos morre depois de bater a cabeça em uma sarjeta durante uma briga de rua. Agora são 18 horas e 24 minutos e o Jornal em Tempo volta já, já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí